Olá a todos, olha só que maravilha, porque é com muita alegria no coração que nesse momento eu estou na mais nova loja do Grupo Rofaso, que fica aqui na Avenida Doutor Hélio Palerma. Aqui ao meu lado está ela, a Marisa, que é uma das vendedoras do Grupo Rofaso. Está tudo bem, né Marisa? Tudo bem, tudo jóia. Que legal, é um prazer falar com você. E nós vamos apresentar esse belíssimo sofá. Bom, esse sofá aqui, a gente está com ele na promoção por R$ 2.098. Esse sofá é o seguinte, ele tem essa função aqui, que ele é reclinável aqui no encosto dele. Se a pessoa quiser ficar mais à vontade, pode estar deitando o sofá, ele tem fibra siliconizada no encosto dele. Ele tem opção de cores e tem opção de tecido também. E além de tudo, ele é um sofá retrátil. Você pode estar chegando um assento para frente, que a pessoa vai ficar mais à vontade para assistir um filme, uma novela. É um sofá excelente, desde o amadeiramento dele, o tecido, a espuma, é de boa qualidade. Poxa, mas que maravilha. Então, quer dizer que ele também vem para frente, essa parte aqui. Aqui, opa, olha só que maravilha. Então, quer dizer, isso acontece em todas as funções dele? Todos os assentos, todos os assentos, ele é retrato. Que maravilha. E o preço dele também está muito acessível. E você disse também que existem várias opções de cores. Isso, várias opções de cores, tanto no tecido suede, quanto no tecido chenille. E também tem a opção no corino, que dá para estar fazendo também. Corino, coríssimo, que são outras opções que vão deixar o sofá muito bonito também. E é claro, deixar o cliente muito mais satisfeito. Porque essa é uma das especialidades do Grupo Rufazzo. É que a satisfação do cliente esteja em primeiro lugar. Com certeza, é para isso que a gente está aqui. Legal. E agora nós vamos mostrar outros produtos que também estão em oferta aqui nas lojas do Grupo Rufazzo. Legal? Vem comigo. Maravilha. Bom, agora, Marisa, a nossa próxima opção então seria essa mesa? Isso, é essa mesa de jantar com seis lugares. Ela também tem a opção de cor na madeira, no tecido. E ela está na promoção também. Essa mesa está saindo por R$ 1.798,00 a vista. Ou em 13 vezes de R$ 179,80,00. Uma madeira de eucalipto injetada. Ela não tem problema contra cupim. O tecido, a pessoa pode estar escolhendo outras cores de tecido. Outro tipo de tecido também. Está saindo num preço muito bom. Ela tem R$ 1,80,00 por R$ 1,90,00. Uma mesa excelente. Muito bonita. Bom, isso sem dizer também que ela vai trazer, vai fazer com que o ambiente fique muito mais aconchegante, muito mais agradável. Não só pela beleza, mas também pela praticidade que essa mesa vai levar até a casa do cliente Rufazzo. Isso, com certeza. Até porque as cadeiras delas são muito confortáveis. Existem opções de cores assim, de tecido, que o cliente pode estar optando para cada assento. Isso, tanto no assento, que é no tecido da cadeira, quanto na madeira. A madeira, para o cliente se desejar uma cor mais clara, uma cor mais escura, a gente tem essa opção para o cliente. Que maravilha, né? Nós mostrarmos mais essa opção aqui da Rufazzo no radar. Mas nós temos muito mais, então, venham conosco. Olha só que maravilha. Agora nós vamos apresentar um outro jogo de sofás aqui, que é muito lindo e que está aqui na Rufazzo, né Marisa? Isso, é esse sofá, que ele está no tecido chenile também, ele tem a chese. Esse sofá aqui, ele está saindo por R$ 2.289,00 e pode ser dividido em 13 parcelas, 8 parcelas, 5 parcelas, conforme o cliente achar necessário para ele. É um sofá muito confortável, tem um modelo muito bonito, muito sofisticado, tem opção de cores também, tá? De tecido. De tecido também, não só as cores, mas a pessoa se optar por outro tipo de tecido, ela pode ficar à vontade. A gente tem uma lista extensa com tipo de tecido e cores. Outro detalhe também, que eu já disse anteriormente, mas eu volto a repetir, é que não é apenas a beleza do produto que está sendo apresentada, mas também o conforto. Por isso que nós convidamos as pessoas que estão assistindo a virem até a Rufazzo e sentarem, deitarem no sofá para conhecerem melhor a respeito do produto, não é Marisa? Isso mesmo, o cliente que quiser estar passando aqui na loja para dar uma olhada, esse sofá, o diferencial dele, que se o cliente quiser mudar, mudar o ambiente, ele dá essa exclusividade de mudar os assentos de lugares e continuar a ficar um sofá diferente e bonito ao mesmo tempo. Maravilha, inclusive ele tem também uma chese aqui. Ele tem a chese também, ele já vai com as almofadas. Isso é muito bom. Então é o seguinte, essa semana nós apresentamos esses produtos aqui da Rufazzo e convidamos vocês a virem conhecer essa nova loja que está aberta aqui na Avenida Dr. Hélio Palermo. Até semana que vem, não é Marisa? Isso, a gente vai estar trabalhando até as 10 horas da noite, no meio de semana e final de semana até as 18 horas. Ótimo, vocês em casa não se esqueçam, porque Rufazzo basta ter bom gosto.